Em um cenário agravado pelo aumento dos casos de covid-19, a vacina tem sido fundamental para a diminuição dos casos graves da doença. Para quem já tomou a terceira dose do imunizante, é importante completar o esquema vacinal com a quarta dose. Eu acho importante, né, para a gente se proteger mais, né, da doença que está voltando aí, né. E aí, graças a Deus, eu nunca peguei não, mas essa quarta dose que eu estou tomando, não protege mais, acho importante. A importância é a gente se manter aí protegido, né, ao máximo, para evitar, né, a transmissão e evitar que as coisas venham, né, se complicar para a saúde da gente. E assim a gente poder, né, ter aí as nossas vidas aí funcionando da melhor forma possível. No estado, atualmente a quarta dose está sendo aplicada para pessoas com mais de 18 anos. Apenas os municípios de Francinópolis e Caracol conseguiram vacinar mais de 60% da população. O cenário é avaliado pelo subgerente de estudos em saúde pública da UFIP. O que a gente tem visto? Desses números que foram fornecidos aí pela CESAP essa semana, do total de óbitos desse último mês, 9% foram pessoas que não tomaram nenhuma dose. 15% tomaram só uma dose. 21% tomaram a primeira e a segunda dose. 44% tomaram a primeira, segunda e a dose de reforço, que é a terceira dose. Não teve óbito em quem tomou as quatro doses. Portanto, a importância está em fazer o esquema vacinal completo. Conforme o tempo passa, a nossa imunidade, mesmo com as doses, vai diminuindo. Então, é preciso tomar as doses de reforço para que o nosso sistema imune continue funcionando adequadamente contra a Covid. Então, essa é a avaliação. A gente precisa ter o esquema vacinal completo. Neste momento, algumas orientações são importantes. O que é importante, como vem sendo o tempo todo na pandemia, precisamos usar máscaras todo o tempo, porque a vacina não corta a transmissão, mas ela impede que a gente vá a óbito. Agora, o que impede a transmissão? Usar máscaras e a não aglomeração, manter as pessoas ainda distantes. Infelizmente, isso ainda é preciso. Agora, a gente tem as vacinas para crianças, que elas estão chegando. Alguns municípios já receberam, mais municípios vão receber. Então, é muito importante a gente manter também o esquema vacinal para as crianças. Então, aí você vai mantendo, quanto mais pessoas vacinadas, menor o risco de adoecimento, adoecimento grave e óbito.